Santo, santo, és Tu, Senhor, em Teu louvor eu vou cantar Com esperança, ó Deus de amor, Tu me queres consolar Eu Te peço, ó meu Jesus, só Tu és meu Salvador Que me faças andar na luz, santo, és meu Redentor Ao meu Jesus, eu cantarei Entrando na felicidade Ó santo, santo, proclamarei Na minha eterna mansão Com os anjos e serafis Santo, sempre vou cantar Com o arcanjo e ter um pis A Jesus eu vou adorar Santo, santo, eu cantarei Ao meu Jesus que me salvou E só nele confiarei Pois minha alma resgatou Dá-me o pão do céu pra comer Uma na celestial Pra Teu povo fortalecer Com o Teu poder me dar Ao meu Jesus, eu cantarei Entrando na felicidade Ó santo, santo, proclamarei Na minha eterna mansão Com os anjos e serafis Santo, sempre vou cantar Com o arcanjo e ter um pis A Jesus eu vou adorar Em Jesus só em Te buscar A Sua força divina Que avante me vai levar Para o reino eterno Ó quão doce é o Teu pão Que nos dá real vigor No deserto, consolação Que nos enche de fervor Ao meu Jesus, eu cantarei Entrando na felicidade Ó santo, santo, proclamarei Na minha eterna mansão Com os anjos e serafis Santo, sempre vou cantar Com o arcanjo e ter um pis A Jesus eu vou adorar E eu CT stato, santo, asichto, as gosto, proclamarei Na minha eterna A minha eterna Ao meu Jesus eu cantarei Entrando na felicidade Ó santo, santo, proclamarei Na minha eterna mansão Com os anjos e serafis Santo sempre vou cantar Com arcanjos e querubis A Jesus eu vou adorar Com arcanjos e querubis